A Arara Azul é um bicho ameaçado de extinção, raro, lindo e barulhento. Essa daqui é um filhote, tem menos de um ano e já sentiu a violência do ser humano. O animal foi atingido por três tiros de chumbinho e vai passar por um procedimento cirúrgico. Para isso é necessário um aparato completo. Anteriormente foi feita a radiografia e a gente fez um plano cirúrgico, que é esse de colocar um implante na asa, na região quebrada, e retirar os projéteis que a gente viu nas imagens. O Tiago é dono desse hospital particular e faz trabalhos sociais para animais resgatados e levados para o centro de triagem de animais silvestres, o CETAS. É o caso dessa arara. O objetivo é que o animal volte a fazer o que sempre fez. Mas o procedimento é complexo e arriscado. Agora que a gente vai fazer uma avaliação bem específica na asa, onde o animal selvagem está machucado. Porque se a gente ficar manipulando muito eles antes de estar anestesiado, eles podem morrer por estresse. 40 minutos de cirurgia e o saldo foi duas balas de chumbinho extraídas, vários pontos e dois pinos na asa fraturada. O procedimento foi um sucesso, ficou muito melhor do que a gente esperava mesmo. Foi retirado os dois projéteis que estavam alojados na asa dela.